Galera, inscreva-se no canal e ative a notificação. Se caso estiver pelo celular, inscreva-se no canal e ative o sininho. E aí galera que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo né? Neste vídeo eu quero trazer para vocês mais um vídeo de mercado da bola. Dessa vez falando sobre o Gabigol. Galera, este vídeo é para chegar a 14 mil inscritos. Então já deixe logo seu like e se inscreva no canal, beleza? Pessoal, Gabigol pode voltar ao Brasil. O jornal revela que Gabigol deve ser emprestado pelo Inter de Milão no meio do ano. Com apenas 8 jogos disputados na temporada, o ex-Santista tem recebido mais oportunidades recentemente. Mas deve ser negociado ao fim da temporada. As informações são do diário italiano Gazeta Dello Sports. Grande destaque de um jogo ucreno da Inter de Milão neste sábado 25 de março com 3 gols, incluindo 2 pinturas. O atacante brasileiro Gabigol não deve vestir a camisa da equipe italiana na próxima temporada europeia. Neste domingo 26 de março, o jornal Gazeta Dello Sports publicou que o jogador de 20 anos deve ser emprestado após o término da atual edição da série A-Team. Segundo a publicação, o jovem segue atrás de outros companheiros na hierarquia do técnico Stefano Pioli, apesar de estar sendo mais utilizado recentemente. De acordo com o diário, o staff do atleta e a diretoria da equipe italiana devem se encontrar para definir um plano para o jogador, com o empréstimo sendo a opção mais provável. Medalha de ouro nos últimos jogos olímpicos, Gabigol foi comprado pela Internacional junto ao Santos em agosto do ano passado, por cerca de R$ 91 milhões na época da transferência. Desde então, o atacante só entrou em campo em 8 partidas oficiais. Ele balançou as redes apenas uma vez em um duelo no campeonato italiano e só foi titular em uma oportunidade, em jogo válido pela Copa Itália. Bom galera, Gabigol pode estar votando para o Brasil e se ele realmente vier para o Brasil, eu creio que ele vai vir para o Clube dos Santos, que foi o lugar onde ele se destacou. Eu queria que você deixasse nos comentários se você acha que o Gabigol vai votar para o Clube dos Santos. E eu queria falar para você que joga Cartola SC, que eu vou participar de uma liga que se chama Web Cartoleiras. A liga vai dar mais de R$ 20 mil em prêmios. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo explicando como funciona a liga e as premiações. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no meu canal. E para você que já é inscrito no meu canal, falou, valeu, é nóis e até a próxima.